A bola tem o poder da força do empuxo na água. A cabeça pesa, mas ele tentando se encontrar aqui, ó, na bola. Isso, pode ir para cima, assim. Tá bom. Tô gostando dele, mas ele sentado. Foi de um... Hoje um que ele começou a juntar, você não sabe. Aí hoje ele já estava querendo ficar sem frio, mas eu... Não, não! Como que ele fosse? Então... Pode soltar? Pode soltar? E vai tentar se desvencilhar do plano. É parado. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? É muito bacana. Agora é o meu apetite, você tem que olhar. Eu quero que você olhe para os amigos. Nossa, o que já solta o pé? Tenta. Tenta lá, né? É... Tenta. 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 Isso, Maiana, vai soltando ele. Perfeito, ó. Eu acho que bacana, né? Os filhos mostram que eles têm mais dificuldade de se adaptar nesse relacionamento. Eles têm um comportamento desorganizado. Eles não gostam, na verdade, de sentar que seja funcionado. Mas com os pais, olha que interessante, eles ficam relaxados e desenvolvendo esse trabalho. Daria pra gente fazer também a correnteza de costas, né? Fazer a correnteza de novo e as mamães pegarem a correnteza curta nesse mesmo posicionamento, entre outros trabalhos. Então, o que que eu quero? Que os bebês se vejam. Ninguém nunca tinha pensado nisso. O professor Caio, né? Vou, como eu, desenvolver essa técnica. Pra quê? Pra que o bebê entenda o corpo dele na água. As pesquisas só colocam eles em laboratório com pesos, fazendo isso um mês, dois meses. Efrutar o conheço, então, se torna-se e encontram um moratório com os carros. Verdade! Então, o Beata нравится! Não Door nascera as minhas queirás.. Não, mas quem? Tudo bem, mas gosto. Também paiكم das chicas. O que é isso? 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 O que é isso?